Você quer saber por que existe um cenário favorável para o governo liberar um novo saque do FGTS? Vem comigo neste vídeo para você ficar sempre muito bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Eu não sei se você sabe, mas o governo vem sim, até se manifestando através da sua equipe econômica, que existe sim um estudo para a liberação de um novo saque do FGTS. Algumas pessoas dizem, ah, mas não vai sair, não tem um cenário favorável. Eu quero dizer para você que tem sim um cenário todo favorável para que o governo libere sim este recurso. Vem comigo assim para você entender todos esses detalhes aqui e é importante que você compreenda. Olha, nós tínhamos aqui no ano de 2020, houve uma injeção na economia na ordem de 300 bilhões. Só por conta do quê? Por conta do auxílio emergencial. O que aconteceu agora em 2021? Acabou o auxílio emergencial. Pelo menos até agora não existe uma definição em relação ao auxílio emergencial. Nós verificamos aqui já os economistas, quem traça cenários econômicos, já percebendo e constatando que houve um efeito sim na economia. Uma redução, uma retração da economia por conta da não existência do auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um dinheiro do governo que ele tira do orçamento para injetar na economia. E o FGTS é um dinheiro que não é do governo, não está no cofre público, não é da Caixa Econômica Federal, não é das consultoras, é do trabalhador. É um dinheiro do trabalhador que está numa conta do trabalhador que ajuda o governo nos projetos de infraestrutura e também financia uma parte da construção civil. Mas o governo já sinaliza através da sua equipe econômica que é favorável a liberação do saque emergencial do FGTS em 2021 de até R$ 1.100,00, porque não vai afetar o orçamento público. Desta forma ele atende as necessidades dos trabalhadores e também acaba levando um dinheiro e acrescentando um dinheiro na economia. Com este movimento, cria-se um fluxo favorável, onde as pessoas são beneficiadas, têm acesso ao seu dinheiro, podem consumir produtos de essencial necessidade, produtos de primeira necessidade. As pessoas sacam o FGTS para comprar alimento, para comprar medicamento. E elas consomem e elas gastam esse dinheiro lá na sua localidade, na sua região, na sua cidade, no seu bairro, na sua vila, naqueles estabelecimentos pequenos, naquele pequeno comércio, naquela farmácia, naquele açougue, naquela quitanda, naquela padaria, naquele mercadinho, naquela vendinha. E com isso, esses estabelecimentos acabam mantendo os empregos, pois são os pequenos estabelecimentos que acabam, na sua maioria, empregando mais do que as grandes empresas. Isto é muito favorável, só que não para por aí, pois esse movimento é um movimento favorável e saudável para a economia. Cria-se um ciclo saudável, pois parte desse recurso que o trabalhador gastou volta para o governo na modalidade de impostos, sejam impostos para a Prefeitura, para o governo estadual ou para o governo federal. Isso cria-se sim um ciclo positivo para a economia e também para o nosso país. Tem um cenário totalmente positivo para ser liberado. Nós só aguardamos aqui a edição da medida provisória, pois a edição e publicação já permite que a Caixa Econômica Federal organize o pagamento através do calendário. A Caixa já vem pagando o FGTS desde 2019, já tem todos os mecanismos para operacionalizar este pagamento. Agora comenta aqui o que você achou deste conteúdo. Ele foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.